A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá! 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 Uma cláusula para a nossa arquétrica! Que maravilha! Tem que dar um beijinho muito grande lá em casa! Agora nós temos meninos de todo o país, em diferentes auditórios, a ver este espetáculo. Não é incrível? Estamos todos distantes uns dos outros, mas muito pertinho do coração, certo? Sim! E isto é porque temos uma parceria com o Plano Nacional das Artes e com o Ministério da Educação. Portanto, um aplauso para esta parceria, que nos junta a todos! Divirtam-se muito! Gostam das minhas costas aí? Gostam? São boas as costas, mais ou menos. Vocês sabem que este palco pequenino aqui é para uma pessoa muito especial. Quem é? Maestro! Maestro! Será que o Maestro me vai deixar subir para ir? Acham que deve subir ou não? Sim! Sim ou não? Sim! Se há vozes que dizem que não, eu porto-me bem. Ora, muito bem! Nós hoje vamos ter aqui contos fantásticos. e fantástico quer dizer que nos vão possibilitar sonhar, imaginar. Vocês já carregaram no botão da imaginação? Sim! Então, se faz favor, carreguem lá no vosso botão da imaginação. Então, vá! Tudo a carregar. Não sei onde é que é. Eu tenho o meu botão da imaginação. Vou-vos dizer. É aqui. Sim. Já está carregado. Vocês já carregaram? Sim! A partir de agora vocês estão ligados... Ai, tão bonita! A partir de agora vocês estão ligados... Estão ligados à orquestra. Estão ligados ao actor, que vai aparecer para vos contar os contos fantásticos do Terry Jones. E depois disto, no fundo, vocês podem também partilhar comigo, no final, o que é que sentiram? O que é que a vossa imaginação fez por vocês? Onde é que vos levou? Que estradas andaram vocês? E depois vamos falar sobre a educação. Portanto, aquilo que eu quero é que... Ponto número 1. Usufruam deste incrível espetáculo da orquestra. Ponto número 2. Preparem algumas questões para fazermos depois no final sobre educação. E ponto número 3. Que no fundo depois, quando saírem daqui, falem com as vossas pessoas especiais a dizer o que é que sentiram nesta manhã. Que é uma manhã muito, muito rica. Concordam comigo? Sim! Pronto, agora eu preciso da vossa ajuda. Ai! Preciso da vossa ajuda. Mas tem que ser... Ainda por cima, estes senhores e estas senhoras têm um ouvido muito afinadinho. Não dá para desafinar. Portanto, todos ao mesmo tempo vão dizer assim, Afinados, por amor de Deus. Eu só não vou fazer porque eu desafino. Um, dois, três. Vamos dizer todos ao mesmo tempo. Maestro! Lá em casa também. Vá! Em casa também. Mas afinados, por favor, não me deixem ficar mal. Um, dois, três. Maestro! O que é que acharam? Ah! Mas ainda pode ser melhor, não é? Porque vocês, para tocarem tão bem, ensaiam milhares de horas, não é? Não pode ser logo à primeira. Não, 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 não. Isto existe trabalho. Tudo na vida existe trabalho para nós fazermos as coisas muito bem feitas. Vamos lá. Mostrem como vocês são afinados ao contrário de mim. Um, dois, três. Maestro! Um grande aplauso para o Maestro Pedro Neves! Olá, Pedro! Olá! Olha, Pedro. Tiveste aqui uma recepção extraordinária. E tu sabes que eles não me deixaram subir para o teu palco. Mas o Maestro é simpático, diz que sim. Bem, antes de começarmos este nosso espetáculo incrível, com uma orquestra tão bonita que é a Orquestra Metropolitana de Lisboa. Orquestra... Vamos outra vez, vamos outra vez. Não faz mal. Nós erramos a primeira, a segunda, a terceira e a quarta acertamos. Orquestra Metropolitana de Lisboa. Orquestra Metropolitana de Lisboa! E agora que já temos aqui o nosso Maestro Pedro Neves, eu vou pedir ao Maestro que, de alguma forma, nos apresentar os instrumentos. Sabem que os instrumentos é mais ou menos como na nossa vida. Nós pertencemos a famílias, e às vezes as famílias são do mesmo sangue, outras vezes não são do mesmo sangue, não interessa o que interessa. É a ligação que existe entre todos nós e as outras pessoas. A ligação forte de amizade, de amor, de cooperação, de compreensão, dentro e ajuda. E isso acontece também numa orquestra. Os instrumentos, alguns pertencem à mesma família de sangue, outros não, mas dão-se todos muito bem. Porque se eles não se dessem bem, era uma bagunça sonora que vocês não conseguiam estar aqui sentados. E aquilo que acontece é que eles, de facto, fruto de um trabalho muito grande dos músicos, eles depois dão-se tão bem e tocam de uma forma tão harmoniosa. Portanto, eu vou pedir ao maestro para me apresentar, se faz favor, a família das madeiras, que são a flauta, o oboe, o clarinete e o fagote. Aplausos! Aplausos! Obrigada! As madeiras estão muito afinadinhas. E agora passamos para a família dos metais, que todos eles começam por T. Trompa, trompete, trombona. T. Trompete. T. Trompete, 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 trompete. Aplausos! Que espetáculo! Aplausos! 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 O músico que toca o trombone, tem de tomar um pequeno almoço muito forte, não é? E um almoço também, e um jantar e um lanche. E agora, dos metais, passamos para a família da percursão. Vocês sabem o que é percursão? Alguns sabem, e outros não. Tu sabes? Então quem é que sabe percursão? Um professor com barba não dá, o menino com barba não é menino. Então vamos lá, a família da percursão, que tem muitos no fundo, mas temos os tímpanos, temos o xilofone, que vocês conhecem desde pequeninos, temos os pratos, não aqueles da sopa, nem do... São outros pratos, e também temos as castanholas, maestro. Uau! Super bem! Aconteceram... Queria só saber, antes de continuarmos com o resto da família, se aconteceu em vocês uma coisa que acontece em mim. Eu quando ouço um instrumento, e agora em particular, aqui a percursão, acontece uma coisa dentro do meu corpo, apetece-me mexer um bocadinho. Vocês não tenham problemas com isso, deixem que o vosso corpo responda àquilo que são os estímulos da música, está bem? Pode ser? E vamos continuar. Há dois parentes desta grande família, que ficam assim um bocadinho à parte, mas eles dão-se banho. Só que são assim um bocadinho à parte, têm gostos diferentes. É o piano e a harpa. É o piano e a harpa. Eu vou ser sincera, eu gosto de todos os instrumentos, mas se eu tivesse assim alguém a tocar tão bem a harpa logo de manhã, o meu dia ainda era melhor. E tinha vontade de dizer a todas as pessoas, bom dia! Vocês dizem uns aos outros. É que isto é importante. Isto também faz parte da outra questão, do outro lado da educação. E vamos terminar esta apresentação agora com a família... Como é que vocês sabiam? Já viram este filme? Até ao final? Vocês são incríveis, das cordas, é verdade. É o único que falta. E pá, vocês são de uma... Deca mais cinco. Que espetáculo! Então, violino, viola, violoncelo e contrabaixo! Que maravilha! E vão agora, então, do fluir deste grande espetáculo. Um grande aplauso para a orquestra e para o maestro. Vocês sabem que é muito importante esta relação entre vocês, que são um público, e os artistas. Eles vivem dos aplausos, da atenção, da forma como vocês bebem o espetáculo. Falta aqui uma pessoa importante, que é um ator, que irá contar os contos fantásticos. Vocês fazem favor, até porque ele vive lá em casa. Dar assim o maior dos aplausos ao João Reis! João, deixe-me-te, então, com aquele que é o melhor público que eu já vi hoje. Beijinho e um bom espetáculo! Beijinho! 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 Havia em tempos uma estrada que nos levava onde quer que quisessemos ir. Muito mais depressa do que qualquer outra estrada. Parecia uma estrada absolutamente vulgar. Mas, no momento em que a pisávamos, estávamos onde quer que quiséssemos ir. Isto é, se soubéssemos para onde queríamos ir. Infelizmente, a maioria das pessoas não tinha bem a certeza. Agradava-lhes tanta ideia de irem para qualquer lado, que frequentemente entravam na estrada antes de terem decidido, de facto, para onde é que queriam ir. E quando se fazia isso, eis o que acontecia. Agradava-lhes... É... Astrata-lhes... Entrava-se na estrada e começava-se a andar. Por momentos parecia que estava a andar em qualquer estrada vulgar, mas depois, quando se avançava um pouco mais, via-se a paisagem a passar por nós como se fôssemos a correr, embora continuássemos a andar. No momento seguinte, a paisagem acelerava como se fôssemos num cavalo a galope. E mal dávamos por nós, havia apenas uma mancha de cada lado, enquanto o mundo desaparecia à velocidade de um relâmpago, mais depressa do que a nossa vista podia ver. E se não sabia de promovíamos, aquilo limitava-se a continuar cada vez mais. Mais depressa! Mais depressa! Mais depressa! Mais depressa! Até que, de repente... Parava... E quando se olhava em volta, eis o que se via. Nada! Nada! Nada à esquerda! Nada à direita! Nada à direita! Nada em frente! Nada em frente! Nada atrás! Nada! 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 Nada é como quem diz, sete pessoas vagueando completamente perdidas. Bom, esta é a história de uma rapariga chamada Papoila, que entrou na Estrada Rápida, sem fazer a menor ideia para onde ia. No momento em que entrou para a Estrada Rápida, pensou que alguma coisa ia acontecer, mas não podia imaginar o quê. A princípio foi como caminhar em qualquer outra estrada, mas reparou que a paisagem passava mais depressa do que ela andava. Depois, antes de perceber o que estava a acontecer, viu que a paisagem deslizava simpilando, como se ela fosse num cavalo a galope. E no minuto seguinte era tudo uma mancha, passando à velocidade de um lado para o outro, tão depressa que ela não despedia nada! Os campos não passavam nenhuma mancha verde, vacas e carneiros eram como riscos, castanhos e brentos. Aquilo continuava, talvez, mais depressa! 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 Até que, de repente! que ele ICOMORIPE, vai ser conhecido, Pabóila, quase cairا Tão repentino foi Mas sacudiu a cabeça e olhou em volta E sabem o que viu? É verdade Nada Nada à esquerda Nada à direita Nada em frente Nada atrás Havia imensas pessoas a vaguear por ali Mas ela via bem que andavam perdidas Papoila recompôs-se e disse Pô, pergunte a mim mesma onde estarei? Depois saiu da estrada e encaminhou-se através do nada absoluto Em direção à linha do horizonte Ao fim de algum tempo viu alguma coisa ao longe E ao aproximar-se viu que era um estranho edifício Era alto como uma montanha e estava cheio de gente Mas o que era realmente extraordinário Era que o edifício não tinha interior Era todo exterior Ao fundo estava um homem a uma secretária Pode dizer onde estou? Perguntou Papoila Isto é nenhum sítio em especial Quero assinar um livro de hóspedes? Respondeu o homem Mãe, não assino um livro porque não vou ficar Mas posso dar uma vista de olhos? Faça favor, não há aqui nada de especial Assim Papoila subiu as escadas Que rodeavam todo o exterior do edifício No primeiro andar encontrou uma família Sentada em bancos A olhar para uma pedra O que é que estão a fazer? Perguntou Papoila Estamos a observar uma pedra Respondeu a família toda Sem tirar os olhos da pedra A observar uma pedra? Nunca está a ouvir Não é horrívelmente avocê? Oh não! Exclamou o pai Mas as pedras não fazem nada Mas esta talvez faça Exclamou a mãe E nós queremos ser os primeiros a ver Quando nos fizer Exclamaram os filhos Porque não se juntar a nós? Mas Papoila abanou a cabeça E disse Eu posso não saber para onde vou Mas não me apanham a observar pedras E lá continuou a subir a escada Que rodeava o exterior do estranho edifício Um pouco mais acima Encontrou um homem com uma vassoura Verrendo o chão Com quanta força tinha Desculpe Disse Papoila Sabe dizer para onde vou? Eu digo-lhe assim Que tiver acabado de limpar esta sala Disse ele sem erguer Uma só vez a cabeça Mas esta sala já está o mais limpa possível Oh não! Disse o homem da vassoura Veja Está ali outro grão de poeira Bem Eu não posso ficar à espera Que o senhor acabe de limpar Uma sala que já está limpa Mas ouça Sabe-se o homem Se pegar naquela vassoura Acabávamos em metade do tempo Lamento Mas metade de nada Continua a ser-me nada E com isto Continuou a subir a escada Que rodeava o exterior da estranha casa Bom Ela subiu Subiu Até que finalmente chegou a um lugar Que estava cheio de gente Deitada de costas E a boca toda aberta Desculpem Disse Papoila Estou a ver se descubro para onde vou Podem ajudar-me Mas as pessoas continuaram de costas Deitadas no chão E não fecharam a boca nem por um minuto Mas uma delas disse Nós não podemos Aldar-te Amento Nós não podemos Aldar-te Ah Já sei Quer dizer Nós não podemos Ajudar-te É isso Disse o homem Bem Digam-me só o que estão a fazer E depois só continuam o meu caminho Nós vamos observar gotas de uva Gotas de uva? Ah Já sei Estão a observar gotas de chuva Mas não está a chover Mas hai que o vire Hoje não É a uva maravilhosa Eu tenho a certeza De que é água maravilhosa Mas eu vou andando E de repente Encontrou-se mesmo No topo do estranho edifício E dali conseguia ver Quilómetros e quilómetros A toda a volta E lá muito longe Conseguiu ver uma casinha Onde estava uma mulher A trabalhar na cozinha Espera aí É para ali que eu vou Ou exclamou ela E desceu a correr Do edifício O mais depressa que podia Passando Os bocas abertas O homem da vassoura Os observadores de pedra E o homem da porta Depois Continuou a correr E só parou Quando chegou À estrada rápida Vou para casa Gritou ela E começou a andar O homem da vassoura Não temos de zoar O homem da vassoura No to me Cano Não temos de zoar Para cá Boa Boa No Boa 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 Tchau, tchau. E mal tinha dado meio duzete passos. Lá estava ela, em casa. Bem, disse Papoila enquanto ajudava a mãe a preparar o jantar. Pelo menos já sei para onde vou de futuro. Só vou para onde possa fazer algo de útil. E ainda digo outra coisa. Também sei para onde não vou. E para além disso, não volto a apanhar a estrada rápida para sítio nenhum. E para além disso, não volto a apanhar. Um pingo de chuva, enquanto caía de uma nuvem, disse para o outro pingo ao lado dele. Sou o maior e melhor pingo de chuva do céu. Tu és, na verdade, um belo pingo de chuva, respondeu-lhe o segundo. Mas não tens nem de perto nem de longe uma forma tão bonita como eu. Na minha opinião, é a forma que conta. E por isso, o melhor pingo de chuva do céu sou eu. Replicou o primeiro pingo. Vamos resolver isto de uma vez por todas. Perguntaram, então, a um terceiro pingo de chuva, qual dos dois eram o melhor. O terceiro pingo, porém, afirmou. É disparado. Estão para aí a dizer os dois. Tu podes ser um grande pingo e tu tens seguramente uma forma muito bonita. Mas como toda a gente sabe, a pureza é que conta. E eu sou mais puro do que qualquer um de vocês. Por isso, eu sou o melhor pingo de chuva do céu. Então, antes que os outros pingos tivessem tido tempo de nos dar qualquer resposta, os três chegaram à terra, ficando todos misturados numa grande poça de lama. E eu sou mais puro do céu. E eu sou mais puro do céu. Um rapazinho chamado Tomás ouviu uma vez ruídos estranhos vindos do velho depósito de madeira que ficava ao fundo do seu jardim. Um dos ruídos parecia-se um bocado com a sua tia-avó Quitéria, a respirar por um megafone. Havia também uma espécie de som de raspar ou de chocalhar que se assemelhava um bocado a alguém que tinha esfregado diversas fichas gigantes do jogo da pulga, umas nas outras. Havia também uma espécie de ruído trovejante que podia ser um pequeno vulcão a entrar em erupção no mar de Correio. E havia ainda uma espécie de ruído de arranhar, assim como que um rato do tamanho de um rinoceronte a tentar não assustar o gato. Tomás disse para consigo, se eu não soubesse que não pode ser, diria que parece mesmo que temos um dinossauro a viver no depósito de madeira. Por isso, trepou para um caixote e espreitou-o pela janela do depósito de madeira. E sabem o que ele viu? Caraca! É um estergonçauro! Ele tinha a certeza absoluta e sabia também que, embora tivesse um aspecto feroz, estes dinossauros só comiam plantas. Mas, apesar disso, para jogar pelo seguro, correu ao seu quarto e foi procurar estego ao saulo num dos seus livros acerca de dinossauros. Eu sabia que tinha razão, disse ele quando o encontrou. Depois leu a parte acerca dele ser vegetariano e verificou as provas arqueológicas de tal facto. Pareciam bastante convincentes. Ah, eu só espero que eles tenham razão, murmurou Tomás para consigo enquanto abriu a porta do depósito de madeira. Quer dizer, após 60 milhões de anos, era muito fácil convulcir um vegetariano com um monstro carnívoro. Abriu a porta do depósito de madeira com muita cautela e espreitou. Não havia dúvida de que o estergonçauro tinha um ar feroz. Tinha enormes placas de osso no dorso e perigosos espigões nas extremidades da cauda. Por outro lado, não parecia estar muito bem. Tinha a cabeça deitada no chão e da boca saia-lhe um ramo com folhas estranhas e vagas vermelhas. Som trovejante como do vulcão no mar do correio vinha do seu estômago. Vez em quando o estergonçauro arrotava e gemia levemente. Está com indigestão, coitado. E entrando, deu uma palmadinha na cabeça do estergonçauro. Foi um erro. O estergonçauro podia ser apenas um comedor de plantas, mas tinha nove metros de cumprimento. E assim que Tomás lhe tocou, ele ergueu-se, levando consigo o depósito de madeira. E se aquilo já tinha um aspecto bastante atrasador, podem imaginar como parecia muito mais terrível. Ele se sentou nove metros acima de baixo. Não tenhas medo! Eu não te faço mal! O estergonçauro deu um balido extremamente alto. Um! 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 Ruxiu-meu e voltou a cair sobre as quatro patas. Tomás, mal conseguia sair do caminho, enquanto metade do depósito de madeira vinham abaixo com ele, e se fazia em lascas à volta do estergonçauro. Ao mesmo tempo o chão tremeu quando a cabeça da enorme criatura voltou a tombar no sol. Mais uma vez Tomás tentou dar-lhe uma palmadinha na cabeça. Desta vez o estegossauro ficou quieto, mas um olho de lagarto citou Tomás fixamente e a barriga trovejou de novo. Ah, deves ter comido alguma coisa que não te caiu bem, disse Tomás e pegou no ramo que estivera na boca do dinossauro. Ah, eu nunca vi bagas como estas. O estegossauro lançou um olhar terrível ao ramo. Foi isto que te fez dores de barriga? Perguntou Tomás. O estegossauro virou-se quando Tomás lhe ofereceu o ramo. Não gostas, pois não? Disse Tomás. Ah, eu pergunto a mim mesmo ao que saberá isto. Enquanto examinava as estranhas bagas vermelhas, Tomás pensou para consigo. Ninguém prova estas bagas há 60 milhões de anos. Provavelmente nenhum ser humano as provou alguma vez. De certa forma, a tentação de experimentar uma das bagas era enorme. Mas Tomás disse a si próprio que não fosse estúpido. Se tinham provocado dores de barriga a uma criatura imensa como o estegossauro, podiam muito bem ser mortais para um animal pequeno como Tomás. E contudo, elas tinham um aspecto tão tentador. Bom, pergunto a mim mesmo como te darias com vegetais do século XX? Disse Tomás, arragando um dos nabos do pai. Ofereceu-o ao estegossauro, mas ele virou a cabeça e depois, de repente, sem qualquer razão aparente, mordeu a outra mão do Tomás. Ui! Ah, exclamou Tomás e bateu no nariz do dinossauro com o nabo. Brrrrrr! Com um pedaço de nabo na boca, o estegossauro começou a mastigar. Depois, de repente, cuspiu tudo. Ah, é esse o vosso problema? Têm de aprender a adaptar-se, não? Tomás deu por si a citar novamente as estranhas bagas vermelhas. Mas, sabes, nós, seres humanos, estamos dispostos a modificar os nossos hábitos. É por isso que temos tanto êxito. Experimentamos comidas diferentes. Na verdade, eu gostava de saber a que é que sabem frutos de há 60 milhões de anos. Ei! Para com isso! O estegossauro estava a dar marradinhas no braço de Tomás com o nariz. Quer-se experimentar outra coisa? Perguntou Tomás. E arrancou uma pastinaca do canteiro dos legumes. Mas antes de conseguir regressar para o junto do estegossauro, ele pusera-se de pé com esforço e começara a mastigar ruidosamente as roseiras premiadas do pai. Não faças isso! O meu pai vai ficar furioso! Gritou Tomás. Mas o estegossauro estava a acabar rapidamente com as rosas e não havia realmente nada que Tomás pudesse fazer. Bateu na perna do estegossauro, mas ele apenas agitou a imensa cauda. E Tomás teve sorte em escapar por centímetros aos espigões ossudos das extremidades. Tens aí uma cauda mortífera! exclamou Tomás. E resolveu manter uma distância respeitável em relação ao monstro. Foi nesse momento que Tomás fez a coisa mais louca que já fizera na vida. Mais tarde não soube explicar porque o fez. Limitou-se a fazê-lo. Não devia ter feito, mas fez. Arrancou uma das estranhas vagas vermelhas e meteu-a na boca. Ora, ora, isto é uma coisa que vocês nunca devem fazer. Se não sabem o que as vagas são. Porque algumas vagas, como as da Silva Masha, são realmente venenosas. Mas Tomás arrancou uma das vagas com 60 milhões de anos e comeu-a. Era muito azeda e ele preparava-se para a cuspir quando reparou que havia algo que não estava certo. O jardim estava a andar à roda. Tomás estava perfeitamente imóvel. Mas o jardim, na verdade, até onde ele podia ver, todo o mundo estava a andar à roda. A princípio lentamente, depois mais e mais depressa. Até que todo o mundo girava em redor dele como um furacão. Cada vez mais depressa, mais depressa, mais depressa. E tudo começou a ficar numa mancha. Ao mesmo tempo, ouvia-se um ruído insurdecedor, como se todos os sons do mundo tivessem sido misturados, cada vez mais alto e mais rápido e mais alto, até que se ouviu isso. E tudo parou. E Tomás conseguiu ver outra vez onde estava. Ou melhor, onde não estava. Porque a primeira coisa que percebeu foi que já não estava no seu jardim. Ou se estava, não via os destroços do depósito de madeira, nem a horta do pai, nem a casa, nem via o estego-sauro. No sítio em que deviam estar as roseiras, havia à sua direita uma poça de lama quente a borbulhar. E em lugar da casa, havia uma floresta com as árvores mais altas que Tomás já vira. À sua direita, havia um pântano de onde se volava vapor. Mas o mais interessante para Tomás era a coisa em que ele se encontrava. Era uma espécie de cratera escavada no solo, debruada por cerca de uma dúzia de ovos, com um feitiço estranho. – Caramba! – exclamou Tomás. – Voltei à época jurássica! Há 150 milhões de anos atrás! E, se tudo parece, aterrei cheio num ninho de dinossauro! Nessa altura, ouvi um guinche surtecedor e, da floresta, saiu um enorme lagarto a correr nas patas traseiras e ia à direita a Tomás. Tomás virou-se e desatou a correr. Mas, assim que começou a correr, compreendeu que não adiantava. Tinha tantas probabilidades de conseguir correr mais depressa do que o lagarto. como que lhe ensinava a ti. Tomás não dera mais meia dúzia de passos quando a criatura alcançou o ninho. Tomás fechou os olhos. Sabia que o instante seguinte sentiria as garras curvas da criatura à volta do pescoço. Mas continuou a correr e a correr e a correr e a correr. E nada aconteceu. Tomás acabou por se virar e viu que o seu perseguidor tinha parado no ninho e estava atrevido com qualquer coisa. Está a comer os ovos. É o comedor de ovos. Ovo e arrepinador. Eu devia tê-lo reconhecido. Mas antes de ter tempo de se enfurar sentiu os pés a afundarem-se e uma desconfortável sensação quente pelas pernas acima. Tomás olhou para baixo e ouviu que tinha corrido para dentro do pântano. Socorro! Mas era óbvio que o ovirrapinador sabia tão pouco de português como de latim e Tomás sentiu as pernas enfiarem-se cada vez mais na lama borbulhante. Tomás ergueu os olhos e viu que lhe pareceram ser lagartos voadores deslizando velozmente por cima da sua cabeça. Sujou poder agarrar-se a uma daquelas escalas compridas e içar-se por pântano mas as pernas enterraram-se-lhe até aos joelhos e percebeu de repente que a lama não estava só quente estava a ferver. A sua única hipótese era agarrar a folhagem e os fetos ali próximos. Com o azul mas resta de energia Tomás esticou-se e conseguiu agarrar as pontas. O feto magoou-lhe a pau. No entanto ele aguentou violento e durosamente conseguiu içar-se agarrado à filhagem do feto até que finalmente conseguiu libertar-se do pântano. Isto não é lugar para mim! exclamou Tomás e nesse momento o céu ficou vermelho como se um vulcão distante estivesse em erupção. Valeu-me Deus! disse Tomás como é que eu saio daqui? Mas no mesmo instante em que disse isto arrependeu-se porque aconteceu a coisa mais maravilhosa. Pelo menos era maravilhosa para Tomás porque ele se interessava particularmente por essas coisas. ouviu uma tremenda agitação na floresta. Houve estalar de ramos e rugidos e guinchos e perros. Um bando completo de pterodácteos voou para fora das aves com guinchos horríveis. A criatura alagartada parou de comer ovos e virou-se para olhar. No meio da floresta veio o mais terrível rugido que Tomás já ouviu-se. O chão tremeu, a criatura alagartada pulou, deixou cair o ovo que estava a devorar e fugiu o mais depressa do povo. Depois saiu da floresta outro dinossauro, seguindo e outro, e outro, e outro. Grandes, pequenos, alguns correndo a quatro patas, alguns em duas, todos com ar atorizado a guinchar e a cuivar. Tomás trepou-se a uma árvore próxima para descer o caminho. Aqueles são antissauros, aqueles são pterossauros, pterodontes, e boanidas. Tomás, oh, e olha-me, um patição. Tomás, não acreditava na sua sorte. Imaginem ver tantas espécies que não salam ao mesmo tempo. Não diram-me-los. O mal acabaram de dizer tais palavras. Quando descobriu. Caraca, Tomás quase guiou da árvore. Caraca, o chão tremeu quando subitamente da floresta e emergiu a criatura mais horrível que Tomás já vira. Bolas! Eu devia ter adivinhado! Não, tira o noção dos rex, o meu dinossauro preferido! O monstro saiu para a clareira. Era maior que uma casa e deslocava-se em cima de duas pernas pesadas. Os seus dentes perigosos brilhavam por meio da luz flamejante do céu. Tomás pareceu esquecer todo o seu medo. Estava tão dominado pela visão do maior de todos os dinossauros que achou que tudo o resto era insignificante, incluindo o próprio. Mas no momento seguinte, todo o seu medo voltou como uma vingança. Pois o tiranossauro reto-se, estacou junto da árvore em que Tomás estava escondido. A sua enorme cabeça assomava logo acima de Tomás e da árvore e fazia ambos tremer como gelatina. Tomás viu de repente o tiranossauro estender as garras dianteiras e puxar a árvore na sua direção. E no instante seguinte, descobriu que o rama de cegarraba tinha sido arrancado da árvore e ele estava a ser elevado 12 metros acima do solo. Nas garras do tiranossauro reto-se, a criatura voltava-o e cheirava-o como se não tivesse a certeza se Tomás seria clistível. Vai descobriu depressa, exclamou Tomás ao sentir-se erguido em direcção àquelas terríveis mandíbulas. Aposto que sou o único rapaz da minha escola a ter sido tenente com o seu dinossauro preferido. Sentia o bate do pão de rapel, via o olho brilhante a fixar-lo. As mandíbulas estavam mesmo a abrir-se para o fazer em pedaços. Quando se ouviu uma pancada surda. A cabeça do tiranossauro endireitou-se rapidamente e Tomás sentiu-se a cair no espaço. E ao erguer-se, viu que algo pesado aterrara nas costas do tiranossauro. Este saltara surpreendido e agora estava a tentar arrancar a coisa que lhe aterrara em cima. Subitamente, Tomás percebeu que tinha caído do nada em cima do monstro carnívoro. Será que vocês são capazes de adivinhar o que é? Quem era? Era o velho amigo Tomás, o estegossauro, com pedaços de depósito de madeira do jardim ainda enfiados nas suas placas e o ramo de bagas vermelhas a sair da boca. Ah, deve ter desistido comer as coisas do meu pai e voltado às bagas. De repente, Tomás reparou que a árvore que trepara não era senão a árvore mágica com as suas bagas vermelho vivo. Mas quando estendia a mão para apanhar uma baga que o faria de novo avançar no tempo, deu-lhe por si às voltas no ar, porque a cauda do tiranossauro lhe bateu nas costas. Os tiranossauro, quando o tiranossauro lhe enfiou as garras e o sangue os roubo para o chão. Os tiranossauro lhe enfiou, como os espigões córregos da sua cauda. Os bons flutaram com os dentes, os espigões e as garras lhe balançaram por cima da cabeça de Tomás, até que o tiranossauro lhe atacou com as suas bandíblas selvagens e arrancou um pedaço de carne ao estegossauro. O estegossauro começou a cair para a frente, como que em câmara lenta, diretamente para o sítio onde Tomás estava agachado. Tomás teria certamente ficado esmagado, debaixo da criatura, se não tivesse descoberto que tinha ainda na mão um ramo quebrado das magas vermelhas. E enquanto o monstro caía na sua direção, Tomás enfiou uma baga na boca e trincou-a. Mais uma vez, o mundo começou a girar à sua volta, os dinossauros a lutar, a floresta, o pântano do ama borbulhante, o céu flamejante, tudo girava à sua volta e uma espécie de jantuído e depois, subitamente, lá estava ele de novo no seu jardim, lá estava a sua casa e lá vinha o pai descendo o carreiro em direção a ele, com ar de poucos amigos. Pai! Não consegues adivinhar o que aconteceu? O pai de Tomás olhou para o depósito de madeira desfeito, para o canteiro dos vegetais escavado e depois para as suas rosas premiadas espalhadas por todo o jardim. E depois olhou para Tomás e disse, não, rapaz, não, acho que não, mas sempre te digo, é melhor que seja uma história muito boa. vamos lá. Vamos lá. Oh! Ah! Aplausos. Aplausos.